A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lembro de tudo, passeios nos lugares, nossas férias de verão, nossas noites pelos bares E agora eu vejo que tudo era fútil por causa de um simples beijo na pessoa tão inútil Não tem escolhas, perdoa sem que errei depois dessa traição que eu te fiz E eu sei, hoje eu sei, não vivo sem você Te perguntei, você não soube me explicar O que eu sentia quando vi tudo acabar Naquela noite eu via tudo se acabar de vez Senti na pele como era teu amor em três E até você que prometia que ia ser só minha Fez o que fez Na cabeça o pensamento tava por um triz Pensando na felicidade toda que eu te fiz E agora que tudo acabou o que eu faço da vida Me diz Você se foi que tudo que a gente já passou ficou aqui A me perseguir Eu lembro de tudo, passeios nos lugares, nossas férias de verão, nossas noites pelos bares E agora eu vejo que tudo era fútil por causa de um simples beijo na pessoa tão inútil Não tenho escolhas, perdoa sem que errei depois dessa traição que eu te fiz Eu sei Eu sei Não vivo sem você Eu sei 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 Obrigado.